Chora lá, sanfoneiro manhoso! Eu vou dançar na raia, feijão queimado Eu vou dançar com a Rita, do pé abenegado Eu vou dançar na raia, feijão queimado Eu vou dançar com a Rita, do pé abenegado Arrança a pé, levanta a feira no chão A ritinha quando dança machuca meu coração Eu vou dançar na raia, feijão queimado Eu vou dançar com a Rita, do pé abenegado O baile é bom, na raia, feijão queimado A sanfona tá tocando, a ritinha tá tomando Eu vou dançar na raia, feijão queimado Eu vou dançar com a Rita, do pé abenegado O baile é bom, na raia, feijão queimado 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 O baile é bom, na raia, feijão queimado